Este é um vídeo oferecimento CS Importes, as melhores camisas você encontra aqui, não marque bobeira e garanta a sua já. E aí time, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast por Small Tuning, quem tá falando aqui é de um forte abraço pra vocês aí. Bom, vamos falar de Vasco né, hoje tem Vasco, sábado tem Vasco, vamos falar sobre as novidades possíveis, mudanças nos dois elencos do Vasco, então fica aí com o vídeo até o final, deixe seu like logo de cara aí, compartilhe o link para os seus grupos de WhatsApp e claro, se você não é inscrito, dá aquela moral pra gente aí, se inscreva aí, pra que a gente possa chegar a 18 mil inscritos já este mês, e tá faltando pouco aí pra gente chegar a 18 mil. E como vocês já sabem galera, este vídeo aqui é um oferecimento do meu Green, a casa de aposta que mais cresce no Brasil, o link na descrição aí, o primeiro link fixado na descrição, cadastrou ali, vai lá solicita seu bônus de 300%, certo? Faz seu depósito, se você fizer um depósito, qualquer depósito você vai ter um 300%, então se você fizer 50 reais de depósito, você vai ter 200 reais de banca, é isso daí. Aproveita que os campeonatos estão todos a todo vapor na Europa, aqui no Brasil, iniciando os estaduais, hoje tem jogo do Vasco, vale aquela fézinha pra cima do jogo do Vasco hoje sim, e sábado 1, sábado 1 tem contra o Inter Miami, né, então dá aquela moral pra gente aí, se você quer ajudar de alguma forma, é uma das formas de poder ajudar o canal também, se cadastrando com o link que tá na descrição aí galera. Rapaziada, hoje o Vasco vai encarar o Aldax, às 21h10 no horário de Brasília, não terá transmissão pela KZTV, né, onde o Vasco aí já tá começando a ter um, se adaptar, né, em ver jogos lá pela KZTV, tá sendo umas coberturas bem, bem interessante, bem bacana mesmo, e o GB pode ser uma das novidades aí, gente, é isso daí, o GB pode fazer seu primeiro jogo, ou fazer sua estreia, né, pelo time profissional do Vasco, um atleta moderno, um atleta que vem ganhando bastante elogios pra quem vem acompanhando a base de perto, e já despertou interesse de gente lá, teams, né, europeus, já estão de olho no moleque, moleque, pô, fez a copinha aí, fez até onde que o Vasco chegou, ele foi o destaque do time, jogando muito bem, cobrando falta perfeitamente, fazendo gols, enfim, é um atleta que tem um futuro grande aí pela frente, então, eu vou falando uma coisa pra vocês também aqui, aproveitar, faz uma fézinha no Vasco aí, porque o Odds do jogo do Vasco contra o Aldax, tá pagando, pra quem apostar no Vasco, 2.13, ou seja, se você botar uma farpelinha ali, vai render esse tanto aí, 2.13 em cima, e a probabilidade é muito grande, né, tem cerca de 91% de acontecer mais de 0.5 gols, ou seja, de acontecer um gol, então você tem a possibilidade de botar vitória do Vascão, né, ou se não, botar mais de 0.5 gols, que tem uma probabilidade muito grande, de 91%, e também tem a probabilidade boa aqui, que eu acho muito interessante, de 77% desse jogo acontecer menos de 3 gols, então se você botar aí um menos 3.5 gols, também é interessante, porque tem a probabilidade muito grande, 77% no decorrer dos jogos assim, é bem interessante também fazer essa fézinha, como sempre eu falo, gente, joga com moderação, não faça doideira com o seu dinheiro não. Mas enfim, o Vasco hoje enfrenta aí o Aldax, é um bom, né, um bom adversário pra essa molecada, tomara que a gente consiga vitória, tomara que o Vasco hoje se encontre perfeitamente, que a gente possa ver o Galarza se soltar, que a gente possa ver o Juninho, né, jogar com responsabilidade, que a gente possa ver o Raus se garantindo ali na parte defensiva, e entre outros jogadores aí, e se o GB fizer sua estreia, realmente, toda sorte do mundo, que ele possa guardar o seu gol, pra que mantenha o seu ritmo que ele tá tendo aí desde a Copia. Galera, agora vamos falar do time principal, né, que teve uma derrota aí, infelizmente, o primeiro jogo já pegou um time forte, né, um time que já tá entrosado, tá em reta final de preparação para a temporada, o River Plate, a gente levou uma taca de 3x0, tivemos momentos interessantes durante o jogo, mas depois a gente viu que realmente necessitamos de reforços urgente, então Paulo Brax, tenta adiantar esses 80% aí até abril, tenta adiantar um pouco mais aí, que a torcida vai agradecer demais. Bom, mas vamos lá, eu acredito que no próximo jogo, que vai ser contra o Inter Miami, time do David Beckham, né, que o Vasco deve de vir com mudanças, isso daí, a gente deve contar aí com o Ivan no gol, a gente deve contar também com o Jair como volante, juntamente, provavelmente, ah, também aí também tem duas hipóteses, né, com o Zé Delivre, que é uma coisa que o torcedor, só em falar o nome dele, já tem pesadelos, e o Figueiredo aí, que muita gente questionou a atuação dele como segundo volante, eu acho que como teste, não vejo nada demais, achei que ele até jogou, por não ser da posição dele, ele até jogou bem, né, até jogou bem, deu os vacilos ali, mas algo que é teste, então acho que entre o Zé Delivre e o Figueiredo, eu prefiro manter o Figueiredo ali junto com o Jair, pra ver como que isso sai, lá na frente a gente tem certeza que vai ser o Pedro Raul, né, e o Orelano deve de ser como, entrar como titular, ele já entrou, dando uma movimentação ali, interessante, já arriscando alguns gêneros, passe, então acho que tem que buscar entrosamento, atacante ali, ele, Pedro Raul, tem que buscar um entrosamento, Eguinaldo, minha opinião, Eguinaldo deve ir, deve de ficar na canhota lá, pra poder também pegar um entrosamento inicial, eu acho que tem que trazer um cara pra jogar naquela ponta esquerda ali, um cara experiente, um cara com caguete da posição realmente, aí a hipótese aí, gente, o grande X da questão, a gente pode se dar no meio campo, né, Alex Teixeira ou Nenê, é isso daí, Nenê tem, como todo mundo já sabe, que tem uma moral gigantesca aí, no Vasco da Gama, tanto que jogou os 90 minutos, o Alex Teixeira não foi para o jogo, mas isso já estava programado, né, então a grande X aí é o seguinte, Alex Teixeira ou Nenê vai iniciar este jogo, eu, eu acredito e acho que vai ser o Alex Teixeira, e por que você tá dizendo isso, Digão, você acha que o Alex Teixeira tem mais bola que o Nenê? não é nem questão disso, tá, gente, não é nem questão disso, apesar de achar, né, apesar de achar Alex Teixeira em uma forma, em sua forma plena, ele pode render mais que o Nenê, principalmente pelo fator idade, a idade cansa o atleta, enfim, isso daí é um papo, né, que não vem em tanto ao caso aqui, mas eu tô falando isso pelo fato de que o Nenê jogou 90 minutos no primeiro jogo, né, jogou os 90 minutos e agora deve de ser ali como fazendo essa função, né, como meia o Alex Teixeira. E o Flávio Dias veio com a informação dizendo que o Alex Teixeira, ele veio, renovou com o Vasco, não pra ser o grande camisa 10, ser o 10, a cereja do bolo, nada disso, ele veio porque o Palácio saiu e o Vasco fez a força pra contratar o Alex Teixeira. Eu acho simplesmente genial se isso realmente aconteceu, porque o Palácio, se continuasse, ia ser uma dor de cabeça a mais pro torcedor. O Alex Teixeira, como eu venho falando aqui com vocês, se, caso, ele tenha uma pré-temporada interessante, uma pré-temporada pegada, ele tem bola, ele sabe jogar bola, ele não desaprendeu a jogar bola. O que aconteceu é que no meio do ano ele veio pro Vasco, veio com intenção, entre aspas, tirar umas férias, né, essa que foi a verdade, porque tava vindo o nascimento do filho dele, ele queria estar no Brasil, aconteceu tudo, aí teve essa possibilidade dele estar junto com o time do Vasco, veio, aí teve essa mudança, né, enfim, alguns jogadores sentem, outros não, então eu acho que o jogador deve fazer o máximo em cada segundo dentro de campo. Mas, enfim, eu acredito que vai ser, o time vai ser basicamente esse. Ivan, né, Ivan no gol, Puma, Miranda, o Léo, o Piton, Jair Figueiredo, Alex Teixeira, lá na ponta, lá na direita, Orelano, Pedro Raul e Egnaldo. Esse time aí eu iria enfrentar o Inter Miami, pra ver se consegue aí, no decorrer, né, pegar o entrosamento, pegar a filosofia, a ideia do time do, que o Barbieri, como costuma pôr, né, um time que vai pra frente, e a gente percebeu um pouco disso, pelo menos 15, 20 minutos do primeiro tempo, contra o River Plate. Repito, não vamos levar mágo aí pra essa derrota contra o River Plate, foi o primeiro jogo, com as ideias novas, jogadores que nunca jogaram junto, basicamente ali, jogadores Pedro Raul, Orelano, o Jair, o Léo, junto com o Miranda, os laterais, enfim, acho que a gente tem que começar a avaliar. Segundo jogo, já começa a dar uma avaliada melhor, terceiro jogo, quarto jogo, até o quinto jogo, acho que a gente já consegue ver, é, a cara e o início de entrosamento, então a gente vai aguardar isso daí. Galera, só o convite aqui pra vocês novamente, Almoça Vasco hoje às 12 horas, conto com vocês lá, ative o sininho aí, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa moral pra gente também, deixa o seu like também, que ajuda muito o canal, e aquele abraço, né gente, até mais, valeu!